Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô indo também Mas é uma vez que eu ia perguntar Mais um vídeozinho, mais um pro nosso querido Começando com a nossa sériezinha, né cara? Com certeza, mano, vamos lá aí Galera, não esquece de deixar aquele like maroto Inscrever aqui embaixo, ativar o sininho Se não é um membro, o canal é muito, muito importante Você vai ajudar muita gente aqui, né cara? Com certeza, mano, é só dar uma olhada aí Mais de 300 vídeos exclusivos Pra quem é membro Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Vale muito a pena e ajuda Pessoal que já é membro, eu fico muito obrigado Pela força, agradecimento aí Em especial ao Gabriel Ao Zeque, muito obrigado E o mais que especial fica pro HBM Que dá uma força insana Pro canal, não tem nem como descrever Brigadão por essa força Exato, mano Conforme muito bem o canal, muito recepou Incrível, incrível Agradecimento do fundo do coração E é claro Agradecer as lendas aqui, né mano Gabriel e Zeque, mano E o lendário Zerick, velho Muito, muito obrigado mesmo De coração por manter o canal de pé E por ajudar, mano Sempre aqui E curta bastante os benefícios, cara Sem mais delongas agora, mano Bora lá? Bora Então manda uma chinesinha Let's go Vamos lá Um Dois Três Vai Cinco Seis Uhum Tá no pique Mano Vai vir a sala toda Pô, mas aí é paia, né mano Ela quer se divertir ali Tem um grupinho ali E aí vem Essa galera toda em cima Uhum Eu vou decorar Eu não vou nem ler o nome dos caras Porque eu não vou nem decorar Esses nomes aí não, mano Ah, vai Você tem que decorar Você não gosta de falar Que sua memória é melhor que a minha Falar que você é superior a tudo Então Você tem que provar, mano Provar com os atos Acho que tá falando de ser Mais de ser a pessoa, né mano Agora Que memória é melhor que a sua Isso é impossível Porque até a memória de um cachorro Consegue superar a tua Em questão de durabilidade, né mano Tu esquece o bagulho que tu viu Agora Tu passou um minuto E você esqueceu É, você adora Se contradizer então, né Porque Foi exatamente O que eu falei Falei que a tua memória é melhor E aí tu vem e fala A mesma coisa que eu Não, não Mas aí tu fala assim Não, quer ficar pagando superior Esse padrão Não, ué Você gosta de falar Que você é melhor Tenha memória melhor Sim É, você acabou aí De tentar fazer um insulto Pra mim É isso Só que, né Não, não era um insulto Era um fato, né cara Diferente Aliás Stalker Cara, isso aí é não Mano Isso aí passa de stalker Isso aí é Como é que fala, mano Primeira pervertida, mano Isso aí tem que Chamar a polícia, velho Não que o stalker Também não tem que chamar, né mano Mas esse aqui É um stalker a mais Tá ligado Eu tô tratado o bagulho Cara de roupa Meu Deus, velho Como pode É um ninja, né Não tira E máscara ainda Esse é o IP Que o fanservice Vai rolar Tá sentindo, mano Vai errar Esse personagem A gente nem conhece Nem vai conhecer A comissão Ela tem um bagulho Que não dá mais Que todo mundo fica Ah, meu Deus Tem Ele nem falou nada Poderia ter falado Alguma coisa, né Pra não ficar Tudo bem É, não tem jeito, né O nosso meninão ali Ele também não é muito bom Com as palavras, né Ele tá querendo ajudar A comissão a melhorar As palavras dele Mas ele também não é tão bom, né Ah Mas ele tá em plena juventude, mano Ambos eles têm Como evoluir aí Mano, a gordinha aí, mano Tipo assim, mano Vai, vai, gira essa porra aí, mano Eu quero ter que trabalhar mais Tem que botar mais quatro bois Pra descer ainda Tem Ah, já foi Calma, só cabelo no rosto É Enxergando nada, mano Ei, vale Ele já tá num nível Que tá entendendo basicamente Pela mente Não E aí o teu tá Tá latindo Não fala nada Essa disputa aí é perigosa, viu Conhece um Conhece de meio aqui, mano O bichão engoliu muita água numa brincadeira dessa aí Né Ele roubou, mano Pronto Vai todo mundo Ó É O que eu falei Pronto Não é nada não, né? Não Uma pilantrinha Nossa Nossa Caramba Essa daí vai K.O., mano É Falou, Joelhinho Oi Na verdade Na verdade dá Só vai arder, mano Porque Daí arde Depois Quando vai Água, né? Não Mas é perigoso, né, mano? Por quê? Porque Mas se só ralou, mano Pelo menos comigo Só Ardia mesmo, velho Mas eu não sei, né? É que eu especialista Em nadar Mano É que não é bom Você entrar com machucado Em piscina pública, né, mano? Não que isso é uma piscina pública Mas aí você vê uma piscina Que tá todo mundo, entendeu? Ah, tá Entendi É, eu não tinha nem pensado Mas por segura Você se sentiu, tá ligado? Ah, eu achei que era Tipo Eu acho que nem Inclusive eu acho que nem pode Na real Entendi É que eu tava pensando Oxi, só vai arder um pouco Mas aí você pode olhar Por esse lado, né? Não é a ver com isso, né? Meu Deus Mano Ah, cara É muita doideira Essas quesinhas sadas, velho Mas ela mandou bem A coisa Chegou Só que, tipo, claro, né Tem que dar uma tensão Pra ela e tal Mas ela mandou bem A leitura dela Porque se não fosse embora Tipo assim, puta Todo mundo tá indo embora Por causa que eu machuquei Entendeu? Foi uma ótima leitura, mano Você acredita que eu entendi? De limpar Em vez de limar É Até que na vida dela Ela nunca vai ser odiada, né, mano? Não Foi divertido Foi mesmo É Também o Caberil Foi lindo, né, pô? É, eu acho que Pode ser Pode ser Talvez eles dois ali Foi mais lindo, né? A galera toda junta Foi divertido É Abriu o coração pra ele, hein? E ele, como sempre Com boas respostas Vulgou nada Daqui a pouco ele fala Alguma coisa Isso, tá? É pra ninguém ficar De zoião Como diz o O neto, né? Caramba, olha o tamanho, véi É uma bazuca isso É Duas pistolas É o Lucian Aí, mano É quem? O Lucian É, tô Mano Falando em Lucian Cara, você sabia que a gente trouxe o react, mano? Do primeiro episódio aqui de Arcana Aqui no canal, mano? Só lembra aqui embaixo Nos vídeos do canal? É, pô Sabia Eu fiz ele, né? Como é que a minha sabe? É que alguém tem que fazer O marketing, né, mano? Se não Mas eu sei Quem sabia disso Com certeza, mano Sabia Ah, tá ligado Muito bem o que você tá falando, mano Dos membros do canal, né, cara? Porque eles receberam Inclusive o arcade antecipado Ah, é, né, cara? Se você não membro aqui Além de você já ter A sessão automática Mais de 300 vídeos prontos Você vai ter todo o conteúdo Antecipado Adiantado E exclusivo, né, cara? É Cara, nem com a mãe dela Ela fala direito, mano Olha, mas que é tão... Ela puxa É Caralho, né? Os caras... Os caras passam Desceram notícia, né, velho? Pois, mano Celebrities É bem isso, cara É celebridade, né? Nossa, o tamanho do bug dele, mano Nossa... Oh, meu Deus Que grande, velho É normal Acho que é, né? Os dois é meu tamanho O que é isso? Café Cuspadinha? É, ué Vai dar uma tensão do rosto Nossa, pra eu tomar um café Agora ainda tem vontade Ah, eu me surpreendo Que você não tomou ainda café Cara, tem pra onde tomar café Bichinense O que é isso? Não dá alguma coisa Um gelo E um bagulho quente Como é que é? Não dá alguma coisa na garganta Um gelo E um bagulho quente Assim Sei lá, mano Tem um bagulho que chama Hipotermia, né, mano? Tem nada a ver ainda Claro que tem Hipotermia quando você tem Uma baixa Na verdade Não, eu troquei Troquei Tem uma coisa chamada Choque térmico Choque térmico Caraca, pra mim o que ele Não, claro que aí Pode dar um choque térmico Na garganta dela Choque térmico não é pra Ah, tu não sabe, mano Mas você não viu Mas a garganta dela Ah, mano Ah, ali você viu uma garganta Depois dela Você lá engliou o pote inteiro Tu viu essa parte? Sim 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 Olha só Vai hipnotizar o moleque Vai nada, tio moleque assustado Ah, mas não deu nada, o moleque bugou Ah Cara, bugou o moleque Deu tchauzinho ainda, mano Isso que importa, né? Afinal das contas Afinal das contas é sobre isso, né, mano? Eita, nóis Não devolveu, mano Nossa Nem ele deu Espero que ele lembre de devolver depois, né Ah, mas não vai Olha, o salto perfeito Você ouviu falar dele? Já Ele é muito conhecido Você acredita que uma vez eu caí nisso? Um pequeno trepa-trepa? Não, no anterior Qual que é o nome? Chegador? É Eu fui descer a pé, mano Nossa, genial Eu tava sentado Aí eu fui de rosto, mano Machucou muito na época? Não Porque era areia no fim, mas, né Só comeu terra, né? Só comeu areia É Mas tô dizendo Aí eu nunca mais fiz isso Pedeu que você usei, né, mano? Sim Bom, ia devolver a Bíblia Ia devolver o livro A biblioteca não, né? Ia devolver a biblioteca pro livro, né? É Pronto, já não raio mais, quer ver? O que que eu disse? Muito leigo, né, cara? O cara tá indo pra ir e se esquecer Aí acabou, mano Sim, a gente acabou Mais biblioteca que tu come em São Gostou, mano? Gostei, é legal ver que, tipo Aos poucos aí Ela tá indo no meio do pessoal, tá ligado? Tudo bem que foram de supetão lá, né? Mas, tipo Querendo ou não Já é alguma coisa Do começo do anime Que era ela solo, né? Sim Não, essa rapaziada aí, mano É Tudo bem que é uma rapaziada aí Entrosona, né, mano? O cara não foi chamado Mas tá entrando É uma rapaziada que tá somando, né, mano? Pro desenvolvimento dela, né, mano? Então É um bagulho que vale a pena, né, velho? Claro E, cara É Vou falar uma coisa pra você Finalizar o vídeo por aqui Tem algo mais que você quer agradecer? Agradecer e te falar? Não? Então, eu quero agradecer aqui até o final Achei aquele likezinho A galera aqui embaixo E se inscrever também Se não for inscrito Galera, muito obrigado E valeu Falou Aqui fica um agradecimento Mais que especial Aí pro HBM Muito obrigado Pela força insana No estouro Que é brabo demais Valeu, né, cara? Exato, mano Como foi muito bem dito aí, cara Como foi muito bem dito Muito obrigado mesmo De coração, cara Por dar esse apoio incrível Por o ajudamento do canal de pé E, cara, ó Só agradecemos mesmo De coração, ó O brabo E é isso, né, mano? É isso, cara Falou E é isso